Antes de começar essa música, essa foi a primeira música que eu compus. Na época eu nem acreditava que eu poderia, mas tem um amigo meu, uma pessoa que eu quero muito bem, meu querido amigo Ricardo Guimarães. Não sei se veio, se está aqui. Veio. Então, é interessante quando a gente está em contato com pessoas criativas, a gente se abre para a criação. E uma vez ele ligou para mim, e a gente conversando pelo telefone, ele perguntou, mas, Pathy, como é que você está hoje? E aí eu disse, rapaz, eu estou com aquela tristeza, mas não é uma tristeza profunda, não, é uma tristeza poética. E aí eu digo, isso dá música, né? E aí fiz uma letra e ele musicou. Então, na verdade, essa pessoa, ela me fez acreditar que a composição seria possível. E eu sou muito grata a esse meu amigo por isso, Ricardo Guimarães. Se a ternura na palavra, Se a ternura há também no sentimento, Mas ainda na voz que entoa a palavra com envolvimento. É bom dizer com leveza que também há beleza no sofrimento. É bom dizer com leveza que também há beleza no sofrimento. Se a tristeza no samba ou na vida incompleta, E aí eu digo também há beleza no sofrimento. E há lamento no que sinto É por um momento É bom dizer com leveza Que também há beleza no sofrimento É bom dizer com leveza Que também há beleza no sofrimento Se há tristeza no samba For na vida incompleta Das tantas certezas que tenho Arrisco incertas A tristeza pode ser poética Obrigada Obrigada